Olá, tudo bem? Eu sou Israel Godenstein. A partir de agora você confere os destaques do podcast Dois Minutos Band News e a gente já começa falando sobre a Copa Libertadores da América porque não deu para o Corinthians. O Flamengo venceu por 1 a 0 aos 7 minutos do segundo tempo, Pedro foi lá e marcou. Então o Flamengo está classificado para a Copa Libertadores da América e o Corinthians segue eliminado. O Atlético Goianiense está nas semifinais da Copa Sul-Americana, jogou em casa no Estádio Serra Dourada e venceu o Nacional do Uruguai por 3 a 0 no jogo das quartas de final. É o time do Luiz Cito Soares. Girando a nossa reportagem pelo podcast, o TCU já condena Rodrigo Janot e também Deltan Dallagnol. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, já havia emitido um parecer que considerava as contas como regulares. Então, há esta informação. Anteriormente, a área técnica do TCU também considerou regulares os pagamentos. O órgão recomenda ainda o arquivamento do processo. No centro dessas acusações estão o ex-coordenador do grupo, Dálava Jato, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, além de outros oito membros do Ministério Público Federal que trabalharam na operação. Para a gente fechar as informações, a Votorantim se une agora à gestora Temasec, com sede em Singapura e mais de R$ 1 trilhão sob gestão para fundos de investimentos em empresas com perfil de alto rendimento e crescimento. O cenário geralmente tem empresas com perfil tech, embora não haja alguma restrição. O anúncio acontece no momento no qual o grupo Votorantim recicla portfólios de investimentos. No Brasil, desde 2008, a Temasec tem uma carteira de investidores da ordem de US$ 500 milhões. Esses os destaques do podcast 2 Minutos Band News. Próxima informação, próxima edição, a partir de uma hora da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho